É, hoje, pela primeira vez, o noob não é você, Nicolas. Interessante, gostei. Então o vídeo de hoje é legal. Por que o vídeo de hoje é legal? Porque eu não sou o noob. Bom, gente, basicamente, pra quem não tá entendendo por que eu tô falando isso, quem ensinou o Nicolas a jogar Blocks Fruit fui eu. E o Nicolas ensinou o primo dele a jogar Blocks Fruit também, é isso mesmo, Nicolas? Exatamente. Exatamente. E ele vai passar você, né? É, ele me passar. Aham. Não, isso não vai acontecer de novo, não. Eu já te passei. Ah, isso é o sentido, né? Ó, eu já tô vendo. Caramba, eu tô vendo. Olha, ele já tá com a Rengoku. Mano, ele tá level 1100, ele já tá com a Rengoku. Ele tá de Buda e de Dragon Talon. Ah, vocês conseguem ver minha habilidade, né? É. É. Você já viu isso aqui alguma vez na sua vida, Jadson? Ah, já? O Nicolas não tem? Não sei. Eu só não vi ela despertar, né? Ah, é. Aí a gente nem viu. Aí nem a gente viu ainda. Ball, customer? O que que é esse customer? Ele tava aqui já? Não lembra. Tá. Eu tava esperando. Ah, agora as falas tá em português. E aí, guerreiro? Aí eu jogo o meu jogo em inglês sobre língua. Agora mudou, o negocinho tá diferente. Bom, gente, mas por que que eu tô falando isso? Porque geralmente, mano, tipo assim, quando o Nicolas falou assim, olha, eu tô ensinando o meu primo jogou, eu falei assim, não, ele falou assim, eu falei, não, ele falou assim, eu falei, não. E eu vim aqui com os meus próprios olhos ver se ele tá bem encaminhado ou não, ó. A gente já vê que ele tá de Mink V3 com... com o Haki Full. O Haki dele já tá azul, já. Ele tem a Rengoku. A capa do... do Jeremy. Tô com a Dragon Claw também. Ele tá com a Dragon Claw. Ele tá... E essa Buda aí, ela tá despertada já? Ela tá normal. Por enquanto, né? Mas tá quanto de maestria? Eita. Eu só não peguei 200, só faltou 200. É a explosão da Buda. E... e o que... e qual Game Pass o Nicolas já te deu? Ih, nenhum. Qual Game Pass? Qual Game Pass já deu pra ele, Nicolas? É... dê aquela lá de habilidade. De ser aluno. Aham. Ó, eu tenho um presente aqui pra você, ó. Você gosta disso aqui, ó? Meu presente foi melhor que esse, hein? Meu presente foi melhor que esse. Já deu uma light. Ih, essa daqui eu acho que não quero nem perto de mim, hein? Ué, ela... Você pode guardar ela no seu inventário pra depois usar em raid, ué. É o pior que eu acho que eu já tenho ela, hein? Nem sei. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já tenho ela. Dispensou o presente, eu nunca dispensaria. Não, não. Ó, vou te mostrar... Vou te mostrar a raivosa. Abraba. Caraca! É, essa daí é a braba. Vou te mostrar a raivosa. É o famoso. O sonho de consumo. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você tá aqui no Segundo Mar? Acho que o quê, Nico? Já... Uma semana e meia, duas semanas. Tudo isso? Só? Tudo? Só tudo, ué. Descida-se. É, foi um tempinho já. Acho que realmente. Uma semana, uma semana e meia. Olha, mas e aí, ô, Nicolas? Como é que ele tá? Ele tá bem? Ele não tá? Pra mim tá bem. Só que tá devagar pra upar. Isso é a verdade. Pô. Ele tá devagar pra upar. Eu só não posso falar muito que nem a minha Dragon tá masterizada ainda, né? Então... Oi, eu masterizei minha Dragon Clown em um dia só, viu? Pera, a Dragon Clown ou a Fruta Dragon? Não, a Dragon Clown, o estilo de luta. Hum, entendi, entendi. Ó, eu quero fazer um testezinho com você. Hã? Você sabe... Vou ver se realmente os ensinamentos do Nicolas estão funcionando. Ó, vamos lá. Quero que você vá no café, Jadson. Café? Tô aqui já. Tá bom. Agora eu quero... Agora eu quero que você vá na Factory. Na Factory? É. Ai, ai. Ah, os locais, né? Ah, eu sei. Aqui, ó. Agora... Ele não sabe de tudo, não. Agora eu quero que você vá no Diamond. Diamond é pra lá. Ó, o menino... O menino tá esperto, hein, Nicolas? É um bom professor. Agora eu quero que você vá no Doflamingo. Doflamingo... Ah, é ali em cima... É, é ali em cima. Tá, então... Não é não? É, eu quero que você vá no Jeremy. Ih, rapaz. Ah, o Jeremy é lá do outro lado, naquelas montanhas lá da... Menino esperto, menino esperto. Já rondei muito por esse mapa, Jadson. Tô percebendo. Então vamos lá no Jeremy. Ah, pra ir? É. Urururú. Tá, ele tá ali, ó. Eu quero que você derrote ele, Jadson. Vamos ver. Agora quer que seja rápido, lento? Ah, quero, quero, quero que você derrote aí, mó. Deu até escolha. Porque, sinceramente, a Buda deixa as coisas tudo muito mais fácil. Eu consegui evoluir muito rápido com a Buda. É, não, não, não. Confesso que foi deverasmente... Não, aparentemente tá bem treinado seu filho, hein, Nicolas? Aí, não. Meu é aluno. Tá, agora vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Uma coisa. Ah. E depois eu tenho um desafio. Ele não sabe as frutas. Ah, isso aí é meio complicado. Não, mas as frutas, assim, a gente até que tem que perdoar, né? Porque ele faz pouquíssimo tempo que ele joga. Mas o que eu quero saber dele, na verdade, é o seguinte. Hum. Como que invoca o Barba Negra? Ah. Esse aí eu descobri da melhor forma. Eu peguei em um baú, é tipo uma tochinha, né? Ah. Aí você vai lá ali, basicamente em direção àquela ilha ali do castelo. E tem uma ilha isolada ali, só encaixa a tocha. Caramba, ele sabe. É, vamos fazer outro teste. Você sabe quais são todos os estilos de luta que tem? Eita. Tem a Black Lag, Dragon Clown, Electri. Tem... Tem... Caraca, Kung Fu. Super Uma. Tem mais? É, não. Aí teria... Aí teria as V2, né? Porque, tipo assim, é a Black Lag da F-Step. É a Fishman Karate. É a Electric Clown, Electric... Dragon Talon. Dragon Tailor, daí Dragon Clown. Mas isso daí, não. Assim, você já fez as principais. E tá. E você sabe como é que pega a Super Human? Eita. Ainda não dei uma olhada. Mas eu imagino... Se eu não me engano, ela fica lá na... Onde tem duas montanhas de gelo grandona pra lá. Não, não. É, é. Mas pra você pegar a... O Super Human, você precisa pegar 400 de... É... 300 de maestria. Na Black Lag, no estilo de luta elétrico... Ah. No Fishman Karate e no... Nesse estilo de luta do dragão aí. Ah, já tem, já. Só falta pegar, no caso. Sobreza de fragmento, não? De fragmento? Ah... De maestria. Só precisa de 5 milhões de money. Ah, de 5 milhões? Fragmento. Não. Caraca, só... Fragmento precisa quando você vai pegar as outras V2. Compreendi. Mas... Mas... Como assim que você falou que ele não manja de fruta? Em que sentido, Nicolas? É... Pergunte... Não tem a fruta do Ace? Ele não sabe qual é o nome dela. É... Deixa eu ver outra. A fruta do dragão? Ele não sabe qual é ela. A fruta que você tá? Eu acho que ele sabe qual é. Não tenho certeza. A maioria é assim. Em questão de nome mesmo. Ah, essa daqui é a Fênix. Se você segurar a Buda na mão, ele não sabia que era a Buda. Ah, mas aí... Mas aí a gente tem que até assim, vamos dizer assim, que dá até pra entender, né? Ah, mas ele gera fruta o dia todo, João. Nem pra saber o biziquinho do basiquinho. Ai, mas assim... Eu também demorei bastante pra poder pegar a questão da... Da... Das... Dos nomes. Exatamente. Mas assim, pelo que eu já vi, ele tá bem ensinadinho, viu? Só tem que ser mais rápido aí. Porque, olha, não tá upando muito rápido, não. Qual o level pra ir pro próximo mundo, Gerardo? 1.450. 1.400. Ah, faltamos que não. Não, não. Ou é 1.400 ou é 1.450, eu não lembro. Ou é 1.450. 1.450. Me... Como eu posso explicar? Como eu posso explicar? Surpreendeu. Me surpreendi. Ele respondeu tudo. As frutas assim, a gente não pode questionar tanto. Mas, ó. Vou ficar de olho aí, ver realmente aí. Porque, ó. Aparentemente... Eu não sei se você que ensinou tudo direito. Ou se ele que aprendeu sozinho. Eu tenho o meu dom aí. Eu tenho o meu toque também, né? E foi o Nicolas que te ensinou, Jadson? Ou não? Vamos dizer que foi 75% eu. E o resto foi ele, tá ligado? 75% você. Tá, eu deixo eu por aqui. Bom, eu vou ficar vendo isso daí. Se realmente é verdade. Lembra no canal do Nicolas e do Jadson. Tá aí na descrição. E é isso, gente. Deixa o like. Tamo junto. E tchau.